Caldeirão ferveu, meia noite tremeu, Egun gemeu e a catacumba rachou Rachou, rachou, povo de Egun chegou Rachou, rachou, povo de Egun chegou Oi, levanta dessa cova, não é sua última morada Vai morar com os inimigos, sob as ordens dessa faca Egun que presta conta, no inferno já devora É sinal que o Egun se levantou da sua cova Chegou, chegou, povo de Egun chegou Chegou, chegou, povo de Egun chegou Gente, hoje nós vamos fazer e vamos falar no canal Mantis da Quimbanda De uma amarração feita com Egun Então eu comecei aqui com esse cravo de defunto Que vai ser a base de todo o prato, pra enfeitar tudo Já vai chegando aí, já vai se escrevendo E vamos entender como que essa amarração com Egun Como que é esse prato, pra ir pra casa de Egun Pra ir pro cemitério, no sentido amoroso, funciona Vamos comigo? Então, pra esse bode amarração com Egun Nós vamos forrar a telha Que Egun come na telha Com a folha da amora Amora é a folha do amor pra Egun Amora é uma folha de Egun Usado em algumas fambogilhas Que ainda estão em evolução Que ainda são Eguns E a amora é a folha que corresponde a folha Do amor pra Egun Então nós vamos usar a amora Um pimentão Eu coloquei duas cores aqui pra ficar bonito Mas você pode colocar, por exemplo, um verde, um vermelho Vamos supor Às vezes é um casal gay Você pode colocar os dois da mesma cor Mas eu coloquei aqui o vermelho pra pôr o nome da mulher E o amarelo pra pôr o nome do homem As flores Que você já tinha visto lá fora E canjica branca Nós vamos usar pinga, mel e dendê também Vamos montar esse feitiço? E é claro, um cordão Eu coloquei dois cordões Eu tô usando o pregum, o barbante Mais uma linha branca que você tiver aí O primeiro passo Você vai fazer um corte Tá? E você vai tentar tirar a semente Mas sem soltar ele lá em cima Então você vai limpar aqui Pra que entrar as coisas da mulher E aqui entrar as coisas do homem Pra vocês terem uma ideia aí de como que fica, né? E aí você põe o mel, o dendê Bem pouquinho, o fumo E pinga e canjica Amarrado aí Um de um, outro de outro Agora eu vou amarrar mais uma vez Eu vou amarrar um pimentão no outro Uma terceira corda Pra amarrar um bem grudadinho no outro E vou fazer uma cama aqui Usando os nossos cravos de difunto E jogar mais um pouquinho de mel E pinga aqui em cima Olha aí que oferenda linda Pra amarração com egum Lembrando Você não vai trabalhar com egum Se a pessoa for de Xangô Se a pessoa for de Logum Edé Tá? Aí tem um ebó maravilhoso De conexão de mente Feito no repolho Que você pode conciliar junto com essa oferenda No meu caso Vai pra minha casinha de egum Eu sempre sirvo o eixo da entrada O babá egum que tá na casa E põe na mesa dos egums Fica lá nove dias Por nove dias eu peço sem parar Depois do despacho dessas coisas Você, como é amor Você não vai levar pro cemitério O despacho Você vai jogar no lixo Agora se você não tem a casa de egum Você vai fazer essa amarração Dentro do próprio cemitério Aonde? Aonde tiver flores lá Um túmulo bem bonito Um cruzeiro E você não vai enterrar E você vai voltar naquele cemitério Por nove dias Pra pedir Ah, mas eu coloquei lá ontem Hoje quando eu fui Eu não tava lá mais Não importa Vai no pé do cruzeiro E pede E canta Chama as almas benditas Que depois eu vou fazer um vídeo Com algumas orações de almas benditas Chama as almas malditas Louva egum Existe ponto, gente Pra louvar egum Depois eu vou ensinar pra vocês Uns pontos aí É isso aí Já se inscreve aí no canal Fica por dentro Mais uma dica Muito interessante Mais um ebó De amarração com egum Ah, tá Na minha casa de egum O egé passa por cima De tudo da minha oferenda No final sempre eu dou um bicho Fica tudo com egé Na calunga Você joga mel por cima Joga dendê Joga fumo Joga pinga E boa sorte aí na sua amarração Caldeirão Caldeirão ferveu Meia noite tremeu Egum gemiu E a catacumba Rachou 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 Povo de Egum Chegou Rachou Rachou Povo de Egum Chegou 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 Povo de Egum Chegou 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 Povo de Egum Chegou 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 Povo de Egum Chegou Salve aqui em banda Caramba Que Chegou Chegou Chegou